Oi gente, eu sou a Duda e hoje eu vim fazer mais um unboxing da caixinha da TAG Experiências Literárias. Há alguns meses eu recebi uma caixinha da TAG e expliquei para vocês como é que funciona mais ou menos. A TAG é um projeto muito legal de leitura que você paga um valor fixo por mês e eles enviam uma caixinha para a sua casa com um livro surpresa. A proposta não é enviar os livros que são lançamentos, mas sim livros que foram recomendados por algum nome importante, alguma pessoa importante no universo, no mundo intelectual. Então essa pessoa é escolhida, que é o curador do mês e ela vai recomendar um livro que será uma surpresa para os assinantes da TAG e o livro deve possuir alguma importância cultural, um alto valor literário. Então fica aquela expectativa de qual será o livro que vai chegar na sua casa e não chega apenas um livro, vai chegar um livro, uma revistinha e um mimo. Então eu estava esperando minha caixinha, hoje acabei de chegar em casa, por isso que eu estou um pouquinho mais arrumada do que o normal e acabei de receber minha caixinha e eu fiquei muito curiosa para saber o que tem dentro, só que como eu queria gravar o unboxing, então eu resolvi gravar logo. Então, sei lá, são quase 10 da noite e enfim, eu resolvi gravar antes de dormir porque eu quero saber o que tem dentro, eu estou muito, muito curiosa, porque essa é a parte mais legal, gente. A parte mais legal é justamente você, a surpresa, é a experiência que essa caixinha proporciona, né? Não é você simplesmente ir lá e comprar o livro, é você não saber qual é o livro que você está recebendo. Isso é muito legal. Então vamos lá, deixa eu abrir minha caixinha. Só a caixinha já é linda, né? Como vocês podem ver aqui, ó, tem alguns autores, tem aquele lado de Silaspector, e esse lado também é o com o Ed Galampou e vários outros autores. É muito personalizada e aqui em cima tem o seu endereço, tudo bem bonitinho. Eles tomam muito cuidado, eles estão bem caprichosos, isso é muito legal. Quem não viu o primeiro vídeo da Tag, que eu gravei aqui o unboxing, eu vou deixar o vídeo aqui embaixo. Não vou nem contar qual foi o livro que eu recebi para ficar ainda de surpresa, né, no primeiro vídeo. Mas foi um livro que eu gostei muito, muito, muito. Difícil de abrir. Consegui, eu acho. Ai, que legal. Não saber o que você recebeu. Que legal, gente. Olha só. Meu Deus, tem café aqui dentro. Tem um monte de grão de café. Tá um cheiro de café bem forte. E eu já adorei, né, porque eu sou a louca do café. Eu adoro café, eu passo o dia tomando café. Olha que lindo, gente. Todo mundo recebe dessa forma, né? O livro vem super embaladinho, aí vem com o seu nome aqui em cima. Tudo bem personalizado, aí tem dúvida, esperamos que aproveite o seu kit. Boa leitura. Muito, muito legal. Não vou nem abrir para não saber qual livro é, mas tem um monte de café. Olha só. Dá para ver? Café? Vocês estão escutando o pessoal falando aqui em casa? Está todo mundo falando super alto hoje. A gente parece aquelas famílias italianas. Aqui o pessoal grita. Tem um negocinho, um sachezinho, aí fala. Para a sua biblioteca ficar com cheirinho de café mineiro. Esse foi o mimo deste mês. Hum, que legal, gente. Eu já adorei. Olha só que lindo. É para você colocar na estante esse sachezinho com cheirinho de café. E tem cheiro de café mesmo. Eu amo cheiro de café. E eu acho que cheiro de café tem tudo a ver com leitura. Sabe, meu sonho da vida era abrir uma livraria com um cafezinho, assim. Uma livraria pequenininha, aquelas bem aconchegantes, sabe? Com cafezinho. Eu acho que se um dia, sei lá, eu ganhasse na Mega Sena, provavelmente parece que eu faria com o dinheiro. Acabei de dar bom um pouquinho de café no chão. Mas está um cheiro muito bom. E agora vamos conferir qual é o livro. Que é a parte mais legal. É tudo tão organizadinho. Eu deveria ter tirado uma foto. Acabei de pensar nisso. Antes de ter aberto. Mas agora a curiosidade falou mais alto. Ai, que legal, gente. É um livro de Fernando Sabino. O Encontro Marcado. Adorei. Achei muito legal. Está vendo? Por isso que é muito bom esse negócio de tag. Porque eles sempre mandam livros muito interessantes. E livros que eu não... E livros que eu não tenho, né? Porque até agora todos os que eu vi, assim, dos meses que te passaram, e o que eu recebi, esses dois que recebi, eram livros que eu não tinha. Ainda bem. Tem pedaço... Tem café aqui dentro do meu livro. Eu acho que esse livro vai ficar com o cheiro de café. Aí vem o marcadorzinho personalizado também. Ó, a indicação desse mês foi feita pelo Mário Prata. Já vi aqui no marcador. E ele fala o seguinte. Foi o livro que mais marcou minha vida. Devo ter lido pelo menos cinco vezes. Então, o legal é porque, geralmente, são recomendações de pessoas já mais conhecidas. E elas recomendam livros que foram importantes na sua vida. Então, geralmente, quando o livro é muito importante na vida de alguma pessoa, isso quer dizer que esse livro tem certo valor, né? Ele é um livro interessante, pelo menos. Então, praticamente, a gente sempre vai receber livros muito, muito bons. Livros muito legais, gente. Olha só que lindo. Essa aqui é uma edição da Editora Record. Aqui atrás tem algumas citações. Tem citação da Clarice Spector. Do Carlos Drummond de Andrade. E eu adorei. Simplesmente adorei. Aí tem também a revistinha, né? Que vem também. E a revistinha é muito legal porque ela contextualiza a escolha do mês. Ela fala sobre o curador. Quem fez a indicação do mês. Olha aqui o Mário Prata. Então, vai falar sobre o curador. Vai falar também sobre o autor do livro do mês. Vai falar sobre o livro escolhido, obviamente. Então, eles fazem todo um estudinho. E eles sempre, no final, colocam uma dica do próximo livro. Porque se você acertar essa dica, provavelmente porque você já tem o livro, ou sei lá, você sabe qual é. Se você acertar a dica, você pode pedir para trocar. Eles vão oferecer algumas opções para você trocar o próximo livro, se você já tiver esse livro. Isso é muito legal também, né? Eles já mostram aqui quem vai fazer a indicação de agosto. Esse aqui foi o livro do mês de julho. E a indicação de agosto será feita pelo David Eagleman, um dos grandes expoentes da neurociência no mundo. Então, interessante, né? Quem foi escolhido para fazer a próxima indicação. A gente já começa a pensar qual foi o livro, qual será que é o livro. Enfim, adorei. Muito obrigada ao pessoal da Tag. E, mais uma vez, eles disponibilizam 30% de desconto para quem assistir este vídeo e gostar da ideia e quiser assinar. Você pode até dar de presente para alguma pessoa um mês de assinatura. Então, é só ir no site. Eu vou deixar o site aqui embaixo e usar a Tag Addict. Eu vou deixar o nome aqui certinho. Que você vai ganhar 30% de desconto na sua assinatura. Se você tiver alguma dúvida que eu não tenha esclarecido, é só deixar aqui embaixo que eu vou tentar responder. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo enorme para todo mundo. Não esquece de curtir o vídeo aqui embaixo, caso você tenha gostado e se inscrever no canal. Caso ainda não seja inscrito, beijos e até a próxima.